Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando pra você do episódio 10 de Erkai, você que tá acompanhando aqui a nossa novelinha. Eu tô comentando episódio por episódio. Hoje eu trouxe o episódio 10 pra você. Nesse episódio 10, a gente vê o Miran chegando na cabana e percebendo o estrago que ele fez, né? Ele vê a cabana toda destruída e ele começa a pensar em Miran, que ela deve estar morta. Então ele pensa, por fim ele chega à conclusão que o coração dele diz que ela não está morta, porque ela disse uma frase a ele, eu entrego você a Deus. Então tudo que se entrega a Deus, né? Aí ele pensa naquilo, naquela frase que ela falou e conclui que ela deve estar viva. O coração dele diz isso. E aí a gente vê uma cena que particularmente eu não gostei, porque o Azat encontra a Reyyan, né? E o Azat, como a ama, ele trata ela bem, ele tenta ajudá-la, mas a Yaren grita para a família, né? A Yaren é terrível, né? É uma pessoa muito malefa. E aí vem o avô da Reyyan e encontra ela e aí começa a descobrir. Ela fala que ela foi abandonada, que o Miran foi embora. Então o avô, aquele maldito, né? Aquele velho maldito, Nazul Sadoglu, começa a espancar a Reyyan. E a cena é, nessa parte aí, eu já falei para vocês, É a minha grande crítica à novela, mas faz parte da cultura deles. A gente tem a nossa cultura e eles têm a dele e cada um tem a sua, né? Se a gente está assistindo à novela, isso reflete a cultura do povo. Então é a desmoralização da mulher, né? A parte ali que a mulher ainda é submissa. Nós que estamos num processo de evolução para cada vez enaltecer as nossas mulheres. Aí a gente fica praticamente horrorizado com a cena. O velho começa a espancar a Reyyan, chuta, bate nela. E ela é inocente, ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela não sabe por que ela foi abandonada. E aí a cena é muito forte, tá? A gente assiste, gosta da novela. A novela é incrível, mas essa parte aí é a parte realmente que deixa a gente um pouco, assim, horrorizado devido ao fato de maltratar tanto, né? É igual eles falam, é como se a vida da pessoa não significasse muito. Ah, o velho fala, eu vou matar você. É como se ele quiser, ele quer matar a Reyyan porque ela desonrou a família. É a parte realmente que... Eu tenho certeza que muitos de vocês também se sentem horrorizados ao assistir as cenas, aquelas cenas, né? O Aydar Sadoglu, o pai dela, está no hospital e o Azat corre para o hospital para chamar o Aydar para avisar ele, contar o que aconteceu, porque ele precisa impedir o seu pai, o Nazul Sadoglu, de matar a Reyyan. E aí o Aydar corre para a casa para tentar impedir seu pai de fazer essa maldade com a Reyyan, que é totalmente inocente, né? Provavelmente alguém deles da família Sadoglu fizeram algo no passado que desencadeou essa vingança do Miran e agora a Reyyan, que é totalmente inocente, pagou por isso. E a gente vê o velho maltratando a Reyyan, sendo que provavelmente, a gente não sabe, ainda tem muitos segredos na novela que vão surgir ao longo do tempo. Provavelmente tem culpa no Cartório, esse velho, o Nazul Sadoglu, né? Porque a Azizia Aslanbey odeia a família Sadoglu. Se a Reyyan sequer existia na época que aconteceu o que aconteceu, provavelmente isso mostra que ela é uma inocente pagando pelos erros dos outros, né? Como diz aquela frase, os filhos pagam pelos pecados dos pais. A gente vê que o Aydar chega na casa e impede o pai dele de fazer mais maldade com a Reyyan. E o Miran e o Firat estão no carro e a Meleque manda mensagem falando o que aconteceu. E o Miran, desesperado, corre para a casa do Sadoglu e fica olhando de cima o que está acontecendo com o Reyyan. E aí, naquela discussão, Nazul, Sadoglu, ali, querendo a todo custo matar a Reyyan, a Andan, que é a mãe do Azat e da Yara, ela tem uma ideia, ela diz, por que a gente não casa a Reyyan novamente? E aí o velho cede um pouquinho e diz, vocês têm um dia para fazer isso. E aí eles dão início a um processo de tentar casar a Reyyan novamente, para tentar impedir a desonra total da família Sadoglu. E aí, numa conversa de Aydar com o Nazul, eles começam a desconfiar o que aconteceu. Eles relembram o que aconteceu há 27 anos atrás e começam a imaginar que pode ter sido isso que ocasionou agora essa terrível vingança do Miran. Eles descobrem que o casamento é falso, tudo é falso, que o nome do Miran é Aslanbey. E o Nazul fala, já se passaram muitos verões, não é possível. E o Aydar confirma que muitos verões não apagam o que eles fizeram no passado. Então a gente vê o Azat, tadinho, ele tentando salvar a Reyyan e diz, eu vou casar com você. E aí a Reyyan fala com ele, eu não vou me casar com você. Desfala muitas coisas que machucam o Azat. A gente até acha estranho o jeito dela falar, porque ela ofende o Azat com a fala dela, né? Que ela prefere casar com qualquer um, menos com ele. Gente, mas o que está acontecendo aí? Depois a gente vê uma cena da Andan e a Yaren de frente para a Reyyan. Elas tipo que chantagearam, fizeram ela falar aquilo para o Azat, porque elas não querem hipótese alguma que ela se case com o Azat. Porque segundo a Andan, agora a Reyyan é uma mulher desonrada e o filho dela, ela não merece o filho dela. Então quer dizer, ela humilha a Reyyan. As duas são duas cobras, a Andan e a Yaren, e eles aproveitam naquele momento para humilhar a Reyyan. É o momento que ela está mais vulnerável, está ali destruída. É uma cena horrível, porque a gente espera que a família nos acolha. E pelo contrário, aquela família ali, ela só prejudica e quer destruir a Reyyan. É horrível, é a família mais horrível que eu já vi, né? Que família terrível. Começa pelo avô, que quer matar a Reyyan, e agora essas duas cobras, a Andan e a Yaren, que humilham a Reyyan a tal ponto. E a gente vê a cena, fica horrorizada. E o Aydar Sadoglu tem que aceitar o casamento para tentar salvar a filha das mãos do velho Nazur. Vamos ver o que acontece no próximo episódio, que se termina com a Reyyan chorando, implorando a Deus por um milagre. Ela diz, você sabe, meu Deus, que eu sou inocente, que eu preciso de um milagre. É forte a cena, a gente fica triste. Esse episódio foi um episódio de muito sofrimento para a protagonista, e a gente sente ali o sofrimento dela. Mas a novela é muito boa, vamos continuar assistindo, porque a gente vai ter muita surpresa pela frente. Amanhã eu volto com o episódio 11. Forte abraço. Fique comigo. Muito obrigado por sua audiência e sua paciência. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.